Não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos. Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Estação Eisenheim, não entendi. Não tem nenhuma opção, é só entrar ou sair. Vamos entrar. Beleza. Então vamos lá. O mouse, a gente tem toda a visão do jogo. Para andar o WSAD. O espaço pula. O E interage com os objetos. E o ESC pausa. Não tem mais nenhuma tecla. Não tem como correr. Eu acho que a gente vai precisar correr uma hora ou outra, afinal o jogo é de terror. Lembrando que é a primeira vez que estou jogando esse jogo, tá? Então a impressão que vocês vão ter é basicamente a mesma impressão de que eu vou ter. E vamos ver. Vamos aqui a gente... Ligue o gerador para iluminar a estação. Destino colorado, São Pedro. O gerador é para a esquerda. Já está aberta a portinha ali. Tem uma luz roxa ali. E uma salas para cá. Caralho. Já me assustei com esse trovão aí. Aparentemente, ele deu o zoom sozinho aqui. Acho que é para mostrar. Fuja desse lugar. O que é isso aqui? Mini chave. UF liga a lanterna. Válvula reserva está na sala do admin. Está na sala do admin para a esquerda. Marcar no tempeito. Mano, olha o emprego que é isso aqui. Não sei se eu vou ali. Não, deixa ele te ver. Caralho. Não, deixa quem me ver. É só um banheiro. Opa. Será que tem mais coisa nos vasos? Não, não tem nada. É, o zoom vai realmente sozinho. Vou mostrar alguma coisa. Tem mais chave aqui. Vou mostrar alguma coisa. Cara, esses trovão vão dar muito medo. Infelestração. Com três chaves, acho que eu já consigo entrar. Infelestração. Trancado. 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 Vamos achar ele. Estou falando no meio do mato. O que é isso aqui? Sangue. Caralho, eu tenho sangue. Chave da administração. Chave da administração. O que é que tem aqui? Vamos achar ele. Contra o quê? A chave, a chave da porta e uma chave de cena. Saia daqui. Saia daqui. Não olha pra trás. Não é nada que eu peço. Não olhe pra ele. Caralho, pra ele o quê? Encontrei a chave de fenda. Cara, me incomoda muito não poder correr no jogo. O personagem anda muito devagar. O cenário é muito escuro. A gente tem que pegar aqui mesmo a chave. Aqui não tem nada. Então, eu tenho que pegar aqui pra cá. Deu pra entrar de burra. Tá, que pariu, meu. Olha essa porra Mais chave Criatura encontrada na estação Deixa eu notar isso aqui Gerador 4, 2, 1, 3 Quer ver que o bicho está bem aqui? A gente tem que ir ali com o gerador Tá bom, está aqui Direi as válvulas, na hora que corre 4, 2, 1, 3 Qual é que eu sei qual é que está? Tem número em cima 4, 2, 1 Tem barulho 3 Isso é porta no áudio? Olha que liga isso aqui Deixa eu pegar a... Ah, agora eu posso correr Ah porra Corre demais Já iluminou tudo pelo menos Ó, de novo eu vou sozinho Tipo, eu tenho que ir para aquele lugar Mano, está muito Muito escuro Tem a chave de fenda Tenta abrir aquela porta aí que eu tenho que abrir agora Eu não consigo ir Um xerifado Na fora não é seguro Ah, velho de novo Ah, mas essa agora vai explodir a porra toda Que isso aqui Nada nas caixas Peguei uma bexiga Será que é isso aqui? Caralho Ai, caralho Tem alguma coisa ali Vou tentar Ah, o que tem que estar ali Ah, que tem que estar ali Olha os meus irmãos Ah O que é outro? Olha, tudo de novo Já sei, já sei. Vamos de novo. Caralho. Ah, tem que pegar a chave aqui. Vamos lá para a administração. Vou me assustar de novo. Certeza. Vamos voltar para o gerador. Olha aquele monte de chave que eu peguei. Olha para lá. 4, 2, 1, 3. Ajeitar a correr. Ah, eu não peguei a chave de fenda. Sobe. Já me estenda. E eu não fui no meio de pegar aquelas chaves. Não tem nada aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Corre, corre, corre. Corre. Não tem nada aqui. Ele aparece em qualquer lugar. Aqui tem chave. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui então. Merda. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Chave. Vamos seguir com isso aqui. Tá. Tem que voltar para o coineiro. Coineiro, coineiro. Acho que aqui. Mas já queimou o caralho. Não aconteceu nada. Tem que ter o Victor para ligar. Opa. 2331. Vamos lá. Correndo. e aí e aí e aqui o 2331 é legal e tem nada aqui é mais chave a chave dos banheiros é uma luz tá atrás de mim tá atrás de mim Ele está atrás de mim? Não, acho que ele foi embora. Tá, vai para o banheiro. O que é isso? Não abre. Encontre mais mini chaves. Não tem mais mini chaves. Ai caralho, ele está aqui. Não tem mais mini chaves. Acho que ele foi embora. Ah, ele foi embora. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Por que eu abri aqui então? Ai mano, quando a luz apaga. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Está acendo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nada aqui, ó, ou... Não tem nada ali. Não tem nada aqui. Olha lá. Ninguém mais forte? Ah, tem uma... Ah, ele tá ali. Puta, que parulho, ele tá bem ali. Tem a porta vermelha que eu não fui. Ah, tem uma porta ali. Essa porta eu não fui. Ah, tem essa porta que eu não fui. Onde é que eu vou? Ai, caralho, apagou a luz. Não vai dar tempo. Meu, tava tudo trancado. Eu acho que eu já vi tudo. Eu tenho que voltar ali. Tem alguma coisa que eu não vi aqui. Ah, caralho, apagamos, apagamos, apagamos. Ah, mano. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Eu trago mais vídeos desse tipo aqui na sexta-feira que vem. E tamo junto. Informações do jogo vai estar na descrição do vídeo aí. Compartilha com a galera. E... 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 Legenda por Sônia Ruberti